Bem-vindos ao canal. Toda semana um vídeo novo no nosso canal. Viação Gontijo, ônibus de Ilhéus, para São Paulo. São José dos Campos, São Paulo. Naquela hora lá, cortou que a Juanita ligou, me ligou, caiu a linha. Foi a Juanita, pô. Inscreva-se, comente e compartilhe. Boa, alô. Sim, beleza. Alô. Valeu. Alô. 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 O que é isso? Então, eu não sei de que é a ver a sua tristeza Descobri ainda o que é a ver a sua tristeza Descobri ainda o que é a obra de celular O que é que pode ser isso? Pode ser uma vez, mas não tem burro que aconteceu, não Aquele é que desejou, porque eu não me acabei Ah, é mesmo, é verdade, o caseteiro, o caseteiro, o caseteiro, até uma brilhada, né? É verdade, o caseteiro, só com a praxadinha, né, com a praxadinha Na verdade, aquele celular que a gente tem era meu Não tem outras coisas, né? Não, tá bom nessa hora, né? Só, já dei dois cérebros lá pra ele, igual não falei pra ele, não vou dar mais, não. Não, isso não é uma boa quantidade, não tem cuidado. Não tem história, depois fala aqui perto. E tem uns que é assim, fica com segurança, conta com a sua paga e a senhora derrota. Como um amiguinho não paga, né? Sabe como é nosso amiguinho, enrolado. E é que já era pra ter um bom apartamento. Se juíza, né, tem que ter um bom apartamento, mas eu tô com esse apartamento aí, pagar baratinho por mês, R$ 500,00. O melhor pessoal tá mais preocupado, que eu tô indo pra escalar e que eu tô pra casa. É, pior que é. Caso eu tô até mais barato. Você falou que não tem almoço que é em Osasco, vai na estação de Osasco. Eu vou dar uma olhada lá no aplicamento. Aí ele comprou pra mim. A linda passa do sorrinho, a gente tem uma casa que dá no aplicamento. A linda fica sozinha. Mas é onde, a linda sorrinho? Você chegou a ver a casa não, né? Eu vi o que eu falo que eu ia ter. O barco ainda tinha quase que? A frente estava lá, mas você mudou. Ah, nossa que barato, né, linda? Nossa, muito barato. Ou comprar e derrubar? Não. Eu não tô pra uma casa ideal, pra você ter dinheiro. Eu não quero. Eu quero pra uma casa boa, pra não vai ir pra não já morar. Nem aquela... Ou seja, não é de fundo. Aquela, lá da casa do açudeiro que é. Daquele, lá da casa de mim, que é o táxi. Porque eu acho que ele ia vender aquela. É? Sabe o quanto, né? É bem o mercado, que você precisa. É, o mais táxiista, né? Não deve ter barato pra uma casa. Só tem tempo, é o barco do açudeiro que acaba. Tem tempo, né? Tem tempo, né? Tem tempo, né? Tem tempo, né? Tem tempo, mas eu não sei. Ah, então aquela casa que pareceu ali morar, vai? Era dele. É dele. Ah, eu não gostei daquela casa ali, daquela casa. Não é que ele tem, não é? É, a casa dele é um sátil. Mas eu não gostei. Igual aquela casa que tem, assim como a da Ana Maria, da... Da... Da Dete, que tem uma sacada. E tem... E tem... E três quartos, no distrito. Aquela casinha feinha ali? É mesmo? Que é... O dentista, antigamente. Ah, só... Então não é ruim por dentro, não, né? É, só é feia por fora. É... Então ali é só dar uma boa pintada nela, né? É... Parecendo um velório. É... Ainda tem essa cidadezinha aí, ó. Ainda tem essa cidadezinha aí, ó. Indo pra passar. Três... Acho que vai chegar às seis horas aí, né? Três horas aí, né? Três horas aí. É... Ó, Dário. Qual é a melhor pra gente ir? Ou ir pro Butantão, ou por o... Pela... Pela... Barra Funda. Pela... 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 Ih... Nós vamos pegar isso aí, que é mais... Tem uva aí, você... E tem a... E tem a... E, ó... Ó... E tem a uva aí, uva. Se... Se... É... 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 É sacola, é... Não, eu tenho quatro sacolas, velho. Você vai pegar duas e eu duas, né? É isso que eu vou, velho. Aí... Ainda fez... Não se com os taques aí, tá? Mas ele não come a cara pra ir lá levar nós do... No Butantão? Aí... Ih... Já estava vendo os peixes do taques aí. Vai levar no Butantão. É... É... Ah, tá. Beleza. Vê o ta... Vê o taques aí, vê um taques aí, pra ver quanto combina no Butantão. Vocês sabem... Onde é a parada. Beleza? Tá bom. É... É, mas... É... 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 Tá bom, então. Beleza... É... É... Eu... Eu não tenho esse dinheiro pra pagar. E aí? Hã? É... Não tem. É... É... Ah, beleza. É... 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 Um... É... 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 Fala com a Mery, que tá tudo bem que eu já tô chegando em São Paulo. Fala agora pra ela. Que a Carla vai lá me pegar. Fala pra ela. Fala pra ela. Quando eu namoro, ele pega uma brigadinha. Ficou chegando. Sabe o que que é, Eduardo? Eu tô sem internet. Eu tô sem internet, não sei porquê Tá, eu vou fazer isso A Magara já fez pra mim, mas não deu certo Eu vou deixar pra fazer isso até morar um pouco, né? Tá bom? Tchau Não esquece de passar pra mim o mensagem Tá, tchau Agora fica lá preocupada Tchau Ela não tá pedindo carrego, não? Não, tá carregado, eu não sei porquê Tá, aparece aquele boneco, né? Quer ver, ó? O meu aparece boneco Aí, ó O meu aparece assim, aí tá descarregado Então, mas ele tá carregado aí, ó Tá carregadinho Ah, então é algum problema É, eu já carreguei ele aqui mais um pouco Ele tá carregado Ah Ah Então, a minha filha mora nos Estados Unidos Ela quer falar comigo, não consegue Ah Agora esse que mora longe, esse aqui mora em Osasco Ele tá trabalhando lá na Granja Aviana Não sei mesmo, né? É, pra discutir Vou passar pra ela agora, né? É, né? Então, ele tá lá trabalhando Depois ele sai e vai lá pra Guarulho Ah Então, não... Falar pra ele Aí ele não tá conseguindo falar comigo Ah Então, você não lá que tá, né? É, seu lá depois que cai duas vezes, ele começa a dar defesa Ah Seu lá, né? É, eu tenho aqui um monte de resto Já com dois anos, nunca deu defesa Teu ovo Vendo a nova Ah É É Depois que ele consertou Quando ele se ensinar com o Teta, não sei mais, né? É, é melhor que pra outro Só vende E com o dinheiro que você vendeu É Eu disse, não, eu vou vender Eu vou deixar ele em casa mesmo Não vou vender, não É Aí eu vou deixar ele lá em casa Vou dar pra... Um irmão meu, sabe? Tá sempre É É Possui uma minha prima aliás Dá pra minha prima Que mora aqui em São Paulo Ela tá sempre Ela não quer... Ela não mexe com uma gordinha internet mesmo Ela quer só pra ficar... Ah É Só pra receber a ligação É Só pra receber E ligar os fãs Dequê Não são dúvidas Não são dúvidas O senhor não desce as costas, não? Oi? Não desce as costas, não? Pois é, eu tenho um pouco de minhas costas. Eu nem as costas, nem as pernas, nada longe. Eu também não. Eu também não. Então, eu estava certo aqui para sentir as costas. Não, eu nem fico cansada. É, mas eu estou acostumada viajar. Eu sou acostumada viajar também. Sim. Eu gosto de viajar. Eu também. Eu sou prudente para andar viajando. Eu também gosto. É gostoso, não é? É. É um que você gasta muito, não é? É, gasta muito. Gasta muito. Gasta muito. Mas barato não é fácil, não. É. Aí chega na Bahia, você compra uma coisa para uma outra, para outro e raja dinheiro. E vai embora. Uhum. É. É. Aí o seu contínuo de, 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 de camisão vai pegar o carro no Itabuna. No Itabuna. No Itabuna. Eu não vendo não mesmo. Minha irmã vai no Itabuna. Eu fiquei na cara dela. Lá no Itabuna? Não. Não, tá não. Tem carro para roda não. O que você segue desse até Itabuna, não é? É. Vai em Itabuna, eu vai para o capitano, vai de pichinho negro, vai de carona. O carro para o capitano eu venho aqui não. Eu fiquei lá vindo para a casa da Cláudia e tem uma casa para vender por 160 mil. Uma casa azul que fica bem de frente à rua. Meu irmão veio aqui em Maralha, essa semana passada. Nessa não, né? Ele chegou aí em 6 e pouco. Né? Não fica lá não, né? Tem 7 anos. Tem 5 anos. Eu acho que é isso aí. Tem 5 anos. Ah, por ali, né? 5 anos. E eu andei por ali e não vi nenhuma por acaso. Sempre cheguei dizendo que não andei mais, né? Quantas horas foi? Não, não tá com uma placa. Ah, você viu na internet. Não, ele chegou. É mesmo, 2, 7 anos. E o senhor de fiore, saiu de lá e ia embora. Sai de Leandro. Ah, de Leandro. E esse de avião? Foi. E que hora tem que sair de lá? Sim, 2. Uma hora de viagem. Uma hora. Já teve o senhor. Já teve o senhor. Vou tomar café, pego o avião, vou tomar café, e 7, 8 horas, tô aí. Eu saí de São Paulo sete e meia, dez e meia eu quero caminhar Léo Sete e meia? É, sete e meia em ponto, dez e meia em ponto a caminhar Léo Mas Deus, quantas horas tinha lá? Quantas horas foi então? Três horas Tá? Dá dez e meia, ou das sete e meia às três e meia, dez e meia, dá quase três horas de relógio É rápido, vou almoçar aí, pode preparar para o meio dia, estou aí Uau, mas vai para o estado, não vai de calma não É, eu já informou mais Mas vai para o estado Tem um quarto que vai dar um quarto que não vai de calma no Brasil Mas vai para o estado, não vai de calma não, só que a gente vai de calma não vai de calma não vai de calma não Até o tempo eu coloquei o outro Pensei-se que era um para o estado que teve a uma criação Pensei que era um para o estado, para o estado Três, dois E aí eu vou parcelar, tá? Parcelar no passado? É, é. Então, né? Se eu falei que disserem que pode, é isso que eu passei. Hum. Vai, vai, vai. 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 Agora eu vou pegar só um voo. Vou pagar bem mais caro. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. É, parcelar no passado. Para dois, três. Parcelar. Quatro vezes? Ah, não deu um pouquinho de três, você deu o outro. Cacete? Vai todo o mesmo par. Ele não é um par de duas. Não, não. Eu não tenho um par de duas. Não tem três do tudo. Não tem o quê? O por oito é mais caro. Não sei não, né? Não tem. Vai tirar a roupa aí, ó. Vez e três. Ah, para quem a pessoa quer, tem, né? Não tem um dom em bagóia. Só que na bagóia, já vai... Ah, entendi agora. Tava entendendo outra coisa. Tem o povo chega no cabelo, né? Tem, tem. É só pagar. É só pagar. Mas como eu entendo um pouco espanhol, né? Por isso que eu me deixo isso. E tem muito espanhol também lá, né? Trabalhar. Teve um que tomouzinho pra mim, pegou-me a Santana e pegou lá uma pinta. Entendo? Naquele tal de... Do tanque lá dos Estados Unidos. Ele falou que eu chego lá e falo luz azul, senhora desce. Que foi a gente a ver de merda bem, né? Não. Nós estamos educados, né? Não. Nós estamos educados, né? Não. Não. Nós o americano com a gente, eles não são rosto. Eles comeram mesmo, não são. É. Ajuda bastante. 네. agencies para receber um salta dos Estados Unidos. Eu de quanto é turho. É. Isso aqui é dia. Certifiquei não. Pais ela até aqui. Vídeos. Vou ser um que dogs babá. Vivo. Vivo. A CIDADE NO BRASIL . 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 São José dos Campos, São Paulo, ponto de apoio Gontijo. Bora, motor, já demorou demais, moça, bloco, saporte. A gente não sabe onde vai para ela ainda, tem oito horas. São José aí. Oito horas, estou em casa ainda, oito horas, vai vir cada oito horas ainda. Minha senhora vai chegar umas nove horas. Tem, tem longe, né? Não, tem longe. Você acha que é você aí? Amém, minha filha. Jesus faz o tipo de gloriais para você e suas amigas também. Aqui é São Paulo também, né? É, aqui é São Paulo também. É, aqui é São Paulo também, né? É, aqui é São Paulo. E onde eu moro, ele mostra o celular. Ele vai... Obrigado.